São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul No dia da festa dele, São Cosme quer caro Badeia Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul No dia da festa dele, São Cosme quer caro Badeia Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia Cosme, Damião, oh, cadê Daú Cosme, Damião, oh, cadê seu orixá Cosme, Damião, e ele já chegou Cosme, Damião, e ele já chegou Cosme, Damião, oh, cadê Daú Cosme, Damião, oh, cadê seu orixá Cosme, Damião, e ele já chegou Cosme, Damião, e ele já chegou Cosme, Damião, oh, cadê Daú Cosme, Damião, oh, cadê seu orixá Cosme, Damião, era três menininhos Cosme, Damião, e Daú E saiam os três juntos, rezando as pessoas e rezando nas casas, fazendo o bem Agora o povo acha que é macumba, mas não é macumba Cosme, Damião, ele saiu rezando as pessoas, naquele tempo, mais tempos atrás Então, não cobrava Hoje em dia, só tudo cobra, tudo eles cobram Se vai na igreja, cobra Se vai no centro da Universal, cobra, porque eles ficam pedindo um monte de oferta Então, não é assim, antigamente Não cobrava Não cobrava reza Sem cobrar nada E hoje não, hoje tudo é dinheiro, tudo é dinheiro E não é assim, gente A minha mãe, às vezes ela vizia as pessoas E não cobrava Às vezes as meninas estavam ruins A gente levava em outras casas também Não cobrava reza Às vezes a gente que dava Alguma coisa assim Uma gratificação, mas não cobrava Mas agora eles estão achando que Cosme e Damião É o centro de macumba, mas não é Não existe isso, gente Não é macumba E aí, Alexandrina, vamos conversar agora enquanto você vai fazendo as coisas? Vamos, vamos conversar, vamos Então, então você vai torrar o amendoim, né? Vou torrar o amendoim O amendoim eu vou botar onde? O amendoim eu vou colocar no caruru de São Cosme Ah, no caruru? É Eu sei que era no vatapá É, no caruru e no vatapá Ah, põe nos dois então Nos dois, é Legal Então, e essa festa de Cosme e Damião, por que que você faz ela hoje? Hoje eu vou fazer pra comemorar porque tá perto de Cosme e Damião Daí eu vou fazer pra comemorar eles Então, mas com quem que você pegou esse costume de fazer essa festa? Lá na Bahia, comigo mesmo eu fazia É O certo era porque a Lói nasceu de 18 de setembro, né? 18? 18 de setembro Quem que é a Lói? É sua filha? É, mas ela é toda Não, mas o que que tem a ver sua filha com a festa? Isso que eu quero entender Então, porque ela era muito doente e eu fiz uma promessa Se São Cosme e Damião desse a saúde dela, daí eu fazia a festa Ah, então é por causa de uma promessa Uma promessa que eu fiz Mas até pequena ela aceitava, depois ela saiu da lei Saiu da lei? Saiu da lei? Saiu da lei Ela é uma fora da lei? Uma fora da lei Ah, você torra o amendoim na panela É, eu vou torrar na panela É porque aqui é mais rápido É mais rápido do que no forno, né? É, é Só que fica fazendo aquele nhaque É nhaque, nhaque Mas eu passo devagarzinho pra não atrapalhar Tá bom Aí, Valdomiro Aí, eu fiz E hoje também eu tô fazendo pra comemorar a festa da gente aqui Ah, festa nossa A festa nossa Daí eu supus fazer o caruru É que o povo tá pedindo, né? 100 mil inscritos 100 mil inscritos pedindo o caruru Legal Como que faz o caruru Pra explicar como que faz o caruru Então a gente vai tá fazendo hoje Entendi, agora me explica uma coisa A pessoa pra quem você fez a promessa tinha que tá aqui também, é isso? Tinha, né? Mas eu não sei se ela vai tá Mas se ela não tiver a gente vai fazer do mesmo jeito A gente vai fazer do mesmo jeito e comer do mesmo jeito, encher a barriga do mesmo jeito Tá bom Então tá bom Tá, mas eu quero saber como que você conheceu essa festa de Cosme e Zamião, né? Na Bahia, se era igual como que é aqui Era igual, a dona senhora fazia Ah, você aprendeu na casa dela? Na casa dela, foi Ela que fazia Ela fazia E eu fui crescendo e vendo ela fazendo e aprendi a fazer com ela E conta um pouquinho, como que era a festa dela lá? Era sete crianças Tinha que levar as sete crianças Tinha que levar as sete crianças e levava, o pessoal lá levava Levava? Aqui não, aqui... É, então isso já não é igual, né? É, já não é igual Levava as sete crianças e colocava a mesa lá e as sete crianças comia com a mão Uhum Não, comia assim com a pontinha dos dedos Sim Não tinha colher, não colocava colher Eles ia lá e comia tudo com a mão Aham Ela era bonita, muito bonita Sei, então tinha esse ritual, as crianças que começavam a comer com a mão É, começavam a comer com a mão Aham Bom, e se tiver criança aqui, você vai botar elas pra comer com a mão antes? Se elas quiserem comer, eu ponho Você dá a sugestão, né? Eu dou a sugestão, se elas quiserem comer com a mão, é bom E é bonito comer com a mão Sim E as pessoas, as criancinhas, tudo lá com as mãozinhas meladas É Eu vou achar bonito Mas e lá na Bahia tinha o caruru e o vatapá também? Tinha o caruru e o vatapá Era Tinha o caruru e o vatapá Então, falar em vatapá Como que era o vatapá que você fazia na casa da dona Sinhar? De farinha de mandioca De farinha de mandioca É Não era farinha de pão Não era farinha de pão Porque ele fica um grude, muito assim, parecendo uma cola Quando faz com farinha de pão Quando faz com farinha de pão É com farinha de mandioca É, porque tem muita gente que fala que Que o vatapá Que o vatapá certo é o de farinha de pão Não Não é, né? O que a gente fazia era com farinha de mandioca Muito bem Ok, mas aí ia mais adulto ou ia mais criança? Ia mais criança e um monte de adulto também Um monte de adulto Os pais das crianças Lá tinha muito Lá fazia muito mesmo isso aí Nossa, e era muito bonito Tipo fazia tudo, você fala em todas casas tinha isso? Um monte de casas tinha É, quando era assim o tempo de São Cosmo, um monte de casas tinha É E fazia no dia certo ou era na época só? Na época É na época Na época, é Tá Era muito bonito E você tem alguma devoção de Cosme Damião? Você tem alguma imagem, alguma coisa? Eu não, não tenho Não Não sei Já teve alguma vez? Não Nunca teve Nunca tive Só a minha irmã lá na Bahia que tem É só dar uma morenadinha nele então É, só dar uma morenadinha Tá vendo? Ok Agora deixa esfriar Enquanto esfria aí A gente vai temperar o frango Porque eu não temperei antes de noite Ah é? Não, não deu tempo Não deu tempo não Eu tava muito cansada Eu tava com muito a minha perna doendo Não sei por que O calor É É o calor Estava até um pouco inchado na minha perna Uhum E vamos botar os testes Ah, vai tirar o rosto né Esse rã que as galinhas têm Mais esse daqui até tá Não tem cheiro Alessandrina, isso aí já é o tempero do... Já é o tempero do frango Ah é do frango É Então o caruru o que que é? Frango, quiabo Frango, quiabo E os temperos E os temperos E camarão E camarão É E esse camarão você bate no liquidificador? É isso? Bate, é Uma parte você usa no vatapá e outra no caruru Ah, bota no caruru Então vamos voltar O caruru é o frango O frango O quiabo Quiabo Cebola E todos os seus temperos E todos os meus temperos Leite de coco Azeite de dendê Uhum Amendoim e castanha Ah, vai amendoim e castanha E castanha Vai os dois É E o vatapá Também A mesma coisa A mesma coisa Só que não vai o frango nem o quiabo Nem o quiabo E vai a farinha de mandioca E vai a farinha de mandioca E vai a farinha de mandioca Hummm Bom, mas aí você vai fazer o tempero pra cada coisa, né? É, não Aqui é o tempero do frango Esse é só do frango Só do frango O do caruru e do vatapá Não precisa cortar miudinho assim Porque eu vou bater no liquidificador Ah, tá Junto com o camarão Ah, tá Vai ficar uma coisa líquida, né? Vai ficar uma coisa líquida É Ô, Alexandrine, fala uma coisa pra mim Tem alguma oração, algum ritual que você faz assim nessa festa? Ou é só a comida e os enfeites da festa? Não, a gente canta um pouquinho pra Cosme Damião Canta? Canta E quem canta? Eu mesmo vou cantar Nossa Eu mesmo canto A baiana é cantora? A baiana é cantora Canta um pouquinho, mas canta E toca alguma coisa? Eu não As pernas Eu não, Chico Vai tocar o tambor hoje, né? Quem vai tocar? O... O Gern do Valdomiro O Gern do Valdomiro vem bater o tambor E tem um pandeiro ai também Tem um pandeiro Um... Meia lua Uma meia lua É E quem toca essa meia lua? Ah Quem quiser Quem quiser Então, e essa canção pra Cosme Damião? Você aprendeu lá com Dona Sinhar naquele tempo, é? É Naquele tempo Olha quanto tempo tem Dona Sinhar já morreu e eu tô aqui viva fazendo Eu tô aqui viva fazendo E só tem... é uma canção só, não tem outras? Não Não As musiquinhas? As musiquinhas, é Eu só sei de duas Ah, você sabe duas? Eu sei duas E vai cantar as duas hoje? Vou Opa Mas eu vou Mas essa aqui é a garganta já deu É O gengibre, o mel Nem precisa Nem precisa, né? Que precisa, menino? Essa garganta aqui já tá... Ah é, o pimentão Ah, vai pimentão também Ah é, nós compramos pimentão É Mais uma Uma do vermelho ainda Uhum O pimentão vai em todos os temperos, seu? Vai em todos os temperos Sim Do vermelho ainda Porque a... A sua mãe vai vir? Esse é bem vermelho, né? Esse é amarelo, filho Ah, você falou que ela é do vermelho? Tá pegando o amarelo? Eu falei, acho que a baiana tá daltônica É É Chico Então, e lá na Bahia, na Dona Sinhar Batia algum tambor também, não? Batia Batia? Batia Ah Lá fazia Lá batia E ela falava que era católica E ela falava que era católica, né? Diz ela que era católica Hum Mas ela... ela gostava... ela fazia as duas partes As duas? As duas partes Quando era católica, ela ia pra católica Quando ela era pra bater o tambor, ela ia pro tambor Quando não, ela ia pro carnaval Hum Ela vai estar de carnaval, Chico Sim O... 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 o marido dela era dono de bateria de carnaval Ah, era? Era Bateria de carnaval E ele tinha uma bateria de carnaval E ele... e ele saia no trio elétrico Uhum Como rei momo Ele... E ela de rainha? E ela de rainha, ela era muito bonita Ela de rainha Então você teve em quem se inspirar, né? Muito bonita E ela colocava eu, outras meninas, tudo enfeitadinha E você ia junto, né? Eu ia Isso aí ela deixava Isso aí ela deixava Deixava E você se fantasiava de quê? De jardineira Jardineira? Jardineira O que é isso? Jardineira É uma roupa assim, que ela é toda cheia de florzinha Nossa, eu adorava Mas com aquela saia montada assim? Aham, com a saia montada, toda cheia de florzinha E que ficava lá em cima do trio, toda enfeitadinha Uhum Eu cantava e elas ensinavam a gente a cantar de jardineira Sei É Você lembra essas músicas não, de jardineira? Um pedacinho eu lembro Ah, mas então... Um pedacinho eu lembro E a escola dele ganhava Acho que por ser tão bonita, ganhava Ganhava sempre Ganhava sempre Mas pode cantar música de jardineira hoje ou você acha que não combina? Não, hoje não Hoje não Hoje não Hoje não tá combinando não É, né? No dia do carnaval a gente vai pro carnaval Tá bom Valdo Miro, se você quiser Acender o fogo E acender no fogo Ah, vou terminar aqui então Não, mas pode terminar aí Tá Eu vou... Eu vou deixar eles aqui no tempero porque o frango cozinha rápido Eu vou deixar eles aqui no tempero, pra ir tomar no tempero E a gente vai moer a castanha Uhum Entendeu? Bom, agora você vai dar uma temperadinha Temperar Seu tempero baiano Meu tempero Seu tempero pronto, né? Meu tempero pronto Ó, sal Eu vou pôr mais porque eu vou pôr... Ah não Não vou pôr mais por causa do camarão É, o camarão já é salgado, né? Uhum Agora que eu lembrei É, isso é uma boa observação É E lá fazia com camarão salgado também Também Olha, tomate Uhum Ah, pensei que você cozinhava o frango na água antes, mas não, né? Tira a vitamina do frango Cebola Já passei vinagre Cebola E já passei vinagre pra não ter que cozinhar Uhum Ah, porque o cozinhar é pra tirar o cheiro, né? É, é É E pimentão Pimentão Vermelho e amarelo E amarelo Agora Pimenta do reino e tempero baiano E colorau E colorau Olha que bonitinho tudo no frasquinho Lindo Esse é o Chico Esse é o Chico A gente só faz o que você pede Ó, vamos cá Agora aqui Tempero baiano Sim Baiano, colorau e pimenta do reino Pimenta do reino O colorau não foi ainda Sim O colorau foi por bastante Tá vendo? O colorau quase não tem sabor, né? É Só é pra dar uma cozinhar Depois eu vou fazer os outros temperos Óleo Eu não vou pôr Muito bem, Alexandrina Por quê? Muito bem O óleo Muito Já tem o de dendê Já tem o de dendê Já tem o de dendê Senão ele vai ficar muita gordura Já tem o de dendê Já tem o de coco Sim, que é oleoso também, né? É oleoso também Vou tirar esse aqui que ele tá descorregado Ah, espera Terminou, Valdomiro Com o quinto Quinto? Quinto? Você quer o pacote? Eu quero Olha, gente Que bonita, ó Tá vendo? Que boniteta A castanha Você sabe que a castanha Quando a gente tá assando ela Porque lá na Bahia A gente assa no caco Assava no caco? É Ah E quando a gente assa ela Criança não pode ficar perto E pra gente mexer a castanha Tem que ficar assim, bem distante Por quê? Porque ela pega fogo Ela estoura Pega fogo? Pega A gente vai cozinhando assim, ó Quando ela vai ficando preta O fogo passa assim Vup! Pra ela Ah, tá É A castanha é perigosa Por isso que ela é cara também Porque Porque Passar Tatorrar ela é um perigo Uhum Tem gente marcada de castanha Sei Aí na Bahia, o que o pessoal faz? Hum Não tinha tatuagem Eles pegava, esquentava aquela castanha E marcava com o corpo Ah é? É, aquilo ali A castanha serve pra fazer isso Tem gente Ficava uma meia lua assim? Aham É É Eu achava aquilo horroroso Mas tem gente lá marcada com isso aí E porque quis fazer, né? Porque quis fazer com a castanha Caramba Ela marca Ela marca Se você coisa é O óleo dela gruda Que vira uma ferida Nossa Vira uma ferida Que fica igual Aí quando ela vai ferindo Quando vira aquele tipo um carimbo Aquela fica assim redondo Que depois vai sair naquela casca da ferida da pessoa E fica a marca ali Fica a marca E só homens Os dois de lá que fazia assim Será que eles queriam mostrar que era forte? Que era macho? Que era Não Marcar o corpo Mostrar o corpo marcado, credo Tá tudo os camarões? É tudo O fogo tá aceso lá embaixo Tá aceso? Tá Então vamos lá Vamos lá embaixo? Vamos Vai cozinhar o frango, é? É Eu vou pôr o frango pra ir cozinhando Vai cozinhar o frango, é? É, mas espera ainda Isso aí é metade pro caruru e metade pro vatapá Metade pro vatapá Ah, metade 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 Nossa, que fogo bom Aí já refogou o frango, vai botar uma aguinha pra cozinhar né Uma aguinha pra ir quinzinhando E depois vai o... Depois eu ponho o camarão aqui Ah, o camarão primeiro? É Porque você quer o quiabo Pode jogar Não, eu ponho o camarão O quiabo é por último então? É, o quiabo depois do camarão Humm Vou ficar aqui com a parede também Aqui é o camarão Humm Isso aí você vai jogar dentro do frango? Dentro do frango O camarão É Metade do camarão, né? Metade do camarão E o outro deixa pra fazer o vatapá Isso aí volta pro fogo agora ou não? Não, agora não Na hora que eu tiver pondo as outras coisas Aqui eu vou pôr o quiabo pra cozinhar aqui dentro Ah, na hora do quiabo aqui É, depois que cozinhar o quiabo que eu vou pôr as outras coisas Tá A castanha, o amendoim e o azeite de dendê No finzinho, né? No finzinho, é Tá certo E o quiabo cozinha aí dentro Cozinha aqui dentro, é Tá certo, beleza Tchau 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 Acabando? Já lavou Não precisa lavar mais Já lavou Quer com a ajuda? Tô tão bonita Olha como está convencida É, agora você pode aparecer, faz favor Põe aqui Agora tá bonita Pega isso Ah, vai o quiabo aí dentro O fogo não quer que a filha da Alexandre ainda apareça? Pois é Isso aí vai pro fogo agora? Tira aí Tirei esses que ficam gururadinhos. Minha mão tá limpa. Faz igual, mãe? Cadê a... Ah, Beto, põe lá. Acho que precisa de mais fogo aí, né? Ah, precisa. Agora eu já vou pôr aquela ali. Tá vendo? Ah, o tempero, né? A baiana tá pronta. Tá pronta. Eita lasqueira. Vamos lá. O que que tem aqui, baiana, dentro? Aqui tem frango e camarão. Só que o camarão bate no liquidificador. Porque tem gente que não gosta... Ah, só o caldo. É, só o caldo. Porque tem gente que não gosta do camarão, né? Ah, entendi. Daí a gente... Muito bom. Faz isso aí. Ah! Ah! Agora onde que a gente vai pôr essa panela? Aqui, ó. Essa parede aguenta? Aqui? Lógico, aqui. Aqui o clima aguenta? Aguenta. Bota em cima do pé. Bota em cima do pé aqui, aguenta. Quando ele esfriar, um pouco, porque a gente não vai comer assim, ele vai endurecer mais um pouquinho, viu? Fica mais durinho, né? É, fica mais durinho. Agora, por último, o vatapá é rapidinho. Por último, a gente faz o vatapá. Vamos preparar ele aqui. Ah, é aí que vai... Você não vai botar no fogo, eu pensei que era no fogo. Não, agora não. Vatapá, vatapá. Vatapá, eu vou desmanchar ele. O que você está botando? Amendoim? Castanha. Ah, isso é castanha? É. Castanha. Agora aqui a castanha. De caju. Não, aqui é amendoim. Esse é amendoim, é? Esse é amendoim. Olha, gente, vai tudo. Tempero baiano. Que já foi um pouco, né? É. Mas vai botar mais. É. Tem uma pimentinha do reino para despertar as ideias da gente. Despertar as ideias? É. A pimenta do reino. Eu não sabia que tinha esse efeito, não. É muito bom. Acorda os lentos. Acorda. Os lentos. E os lesos. Agora eu vou pôr mais um pouco de água. Aí um pouco d'água. Olha. Bastante água. Uhum. Tu vai botar um pacote desse aí, já vai engrossar. Tu vai ver. É porque a farinha é bem fininha, né? É. Camarão. Gente. Tá vendo como é pouco? Essa panela. Mas agora... Ache uma panela maior, Alexandrina. Aonde que eu vou achar, viu? Não sei. Dona Libana não tem, será? Não, a gente pode dividir fazendo em duas. Pode também. É. Carol, pega uma concha lá pra mim fazendo, por favor. Ou uma canecuna, né? Não, uma concha grande, Carol. A gente vai ter que dividir, por exemplo. Eu vou temperar tudo aqui, daí eu divido. Antes de pôr a farinha. Isso. É. Pode pôr aí. Alexandrinha, se eu não fosse câmera, eu ia ser a senhora assistente, viu? Ah, tá. Obrigado, Chico. Mas é que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tá. Obrigado. O máximo que eu consigo é dar palpite. Ah, é. Pra bagunçar mais ainda. Pois é. Chico, dá palpite. Chico, você tá filmando? Tô. Você não tá vendo que eu tô filmando? Não, Chico. Porque é o charme da coisa. Chico, você tá filmando? Não, não. Você tá filmando, Chico? Ainda tô. Ainda tô conseguindo filmar. Apesar da minha fome. Você tá com fome, Chico? Tô, graças a Deus. Bora um pouquinho lá. Não, aqui tá bom. Agora vamos ver se... O leite de coco. Vai deixar aqui, ó. A minha tia da Bahia já conseguiu. Já. Aqui. E aqui. Só açúcar. O leite de coco. Vai derrubar. É, vai de cair, Sassu. Deixa eu puxar pra cá. É. Ai, Baila. Já foi um assistente, já. Ah, arrumei. Esse Fernando é muito esperto. É muito esperto. Não é à toa que a menina tava perguntando quem era ele. Deixa eu querer. Tu fala, mãe, que ela vai estar no filho do seu homem. Ah, tá. É mesmo? O quê? Já parece. O que aconteceu? Hã? A menina que tava perguntando quem era o Fernando. Aí, agora é farinha de mandioca. Agora é farinha de mandioca. Você coloca a farinha antes de levar pro fogo? É, porque... Pra não embolar. Pra não embolar, né? Pra não embolar. 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 Quem que era ele, se ele era certeiro ou já era assim. E aí, você tá esperando o quê pra botar no fogo? Agora eu vou bolar. O que eu tava esperando. O que que eu fazia? Aí, no fogo ela vai engrossar. É, vai engrossar. Se precisar, pode pôr um pouquinho de água. Bom, agora só falta o dente aí. É, mas deixa ele começar a ferver. De sal tá bom já também não. Tá, de sal já. Quer ver? Deixa eu ver. Tá, de sal tá bom. Quando ele solta assim, ó, assim, que ele já começou a soltar do lado. Aí, ó. Tá vendo aqui? Quando ele solta do lado é que ele começou a ficar bom. É que ele começa a ficar bom. Ah. E a consistência dele, ó. Tá. Tá vendo? Legal. Agora já entendi. Ó. Tá vendo que ele tá solto? Tô vendo. Aí, ó. É, agora tá com o cara que tá lá. Agora tá bom. Chegando, né? Aham. É, agora tá com o cara que tá lá, vim. É tudo fora do tombo. Ó lá. Aí, ó. Pronto, gente, vamos comer ou vamos cantar? Vamos cantar primeiro. Vamos cantar, é. Não, não vai. É com a cena, gente. Aí, Fernanda, é agora. É agora. É com a cena. Deixa ela começar só pra ver o que ela tá cantando. Vai, Baila, só pra ver o que você tá cantando, pra ver se vai dar pra isso. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azuis no dia da festa dele, São Cosme quecaruru. Badeia Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia. Aí, vai. Cosme, Badeia, Badeia Cosme, Badeia, Cadeia, Badeia, Cadeia. Cosme Damião 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 Somos do Japão. Ah, então, aqui, no celular do Valdomiro, mandaram um recado o Ricardo e a Márcia do Japão. Um abraço! Um abraço, Ricardo e Márcia. Um abraço, Ricardo e Márcia. E pra todos que eu esqueci, gente, eu tô mandando um abraço e um bom final de semana. Que Deus abençoe e continue abençoando a vocês, cada um de vocês, que liga pra mim. Amém. Não, agora os meus. A Daniela, de Minas Gerais, que entrou no canal de Gaiata. Um abraço! A Viviane, de Piracicaba. Um abraço! A Liz Mara e o Francisco Ruiz e as filhas Raquel e Devolim, da Espanha. Um abraço! Francisco Ruiz, o cara tem o mesmo nome que eu. Olha! Um abraço! Célia Dorian, de Goiânia, Goiás. Um abraço! O Francisco, de Suzano. Um abraço! A Lil Santana, de Salvador. Um abraço! O Francisca Guiar, de Brasília. Um abraço! Joana Dac, de Duque de Caxias. Um abraço! Carla, de Praia Grande. Um abraço! Marcela Oliveira, de Aracaju. Um abraço! Alessandra, de Pinamonhangaba. Um abraço! Cida Santos, de São Paulo. Um abraço! Neide, de Araraquara. Um abraço! Hernani, de Brasília. Um abraço! Maria, de Gondomar, Portugal. Um abraço, Maria! E o Liso Antônio, de Rio Claro. Um abraço! Um abraço! Vem aqui pra dar a nós três um abraço, vai. Dá uma força pra nós, que nós estamos muito mole. Nós vem cair! Oi, gente! Desça aí, desça aí. Se sinta um abraçado. Que Deus abençoe de novo a cada um de vocês. Muito, muito! A gente tá muito feliz de você estar ligando pra gente. Que Deus abençoe cada vez mais. Gente, obrigado! Quem quiser continuar contribuindo na Casa da Alexandrina, vai ter no final do vídeo os dados para os bancários da conta dela. Gente, obrigado! Tchau, gente! Que Deus abençoe a todos! Tchau! Desculpa a nossa... A moleza que a gente comeu demais. Ei, Chico! Ah, é! Vamos, Chico! Vamos lá, quem dá? Gente do céu, que moleza! Daí! Come, Damião! Oh, cadê, Daú? Come, Damião! Oh, cadê, seu ouro chá? Come, Damião! E ele já chegou, come, Damião! E ele vai chegar, come, Damião! Oh, cadê, Daú? Come, Damião! Oh, cadê, seu ouro chá? Come, Damião! E ele já chegou, come, Damião! E ele vai chegar Ai, é muito É muito Você é, mano